Fala, vanzeiros e vanzeiras! Sejam bem-vindos ao canal Os Vanzeiros! Canal Os Vanzeiros no Instagram, no Facebook, o nosso site canalsvanzeiros.com.br É um site bem interativo, vale a pena você que é vanzeiro e vanzeira conferir. E também o YouTube, Canal Os Vanzeiros lá no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha lá no Canal Os Vanzeiros. Ativa o sininho lá no Canal Os Vanzeiros, porque assim que eu lanço um novo vídeo, você é notificado. Beleza? Pessoal, uma pergunta aqui, ó, do Sérgio Sampaio. Ele fez essa pergunta lá no YouTube. Valério, quero comprar uma van 15 lugares, ou 16 lugares, né? Para poder viajar com a família. Tem o curso de transporte coletivo, tal, 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 só que independente disso, né? Tem carteira D. É necessário eu ter documentos iguais? Tem as empresas ou não? Ó que pergunta bacana. Pessoal, é o seguinte, tem muita van, você sabe muito bem, prefeituras, MTO, Artesp, né? A NTT. Quando chega nos 15 anos da data de fabricação, a van não tem mais utilidade, porque você não consegue mais legalizar. Aí o pessoal fala assim, ó, tô vendendo minha van, já tá lá com 15 anos de uso. E vai ver que tem uma pessoa que tem uma família grande e tem interesse em comprar essa van para o passeio dele em particular. Então, Sérgio, nesse caso aqui, ó, primeiramente a van vai sair no seu nome, ou seja, a famosa placa cinza, né? Agora é, a letra é preta, que agora é placa do Mercosul, mas a antiga placa cinza, então é particular. Você sendo habilitado para conduzir esse veículo, sem problema algum, tá? Outra coisa, em relação à fiscalização de prefeitura, MTU, Artesp, ANTT, eu tô falando aqui mais pelo estado de São Paulo, tá, pessoal? Porque eu sei que tem gente que curte esse vídeo em outro estado também, mas como eu estou em São José dos Campos, Vale do Paraíba, interior de São Paulo, então eu falo muito pelo estado de São Paulo. O que acontece? Se você for abordado por algum desses órgãos, meu, eles vão ver que você tá conduzindo a sua família. Não é amigos, viu? Amigos. Ah, eu queria fazer uma pescaria, vou levar meus amigos e não tô cobrando nada. Isso aí não cola, velho. Isso aí não cola. Tô falando família, a sua esposa, a sua mãe, a sua sogra, o seu sogro. Quando o fiscal para a sua van, vai ver que tá no seu nome, vai pegar o RG de todo mundo, vai comparar o sobrenome ali, vai ver que é tudo família, o seu neto, a sua neta. É diferente, muda todo o cenário, tá? Outra coisa também que você tem que observar, você que tá querendo comprar uma van pra fins particulares, primeiro passo, você vai ter uma exceção de saco, porque o cara, o fiscal na rodovia, ou o policial rodoviário, ele vai cumprir o papel dele. Ele vai ver uma van vindo, placa cinza, ele vai parar. Ele não sabe se você tá conduzindo a sua família. Ele vai querer saber. Então, porque chama atenção, vocês sabem disso. Então, essa parte aí vai ter uma certa perturbação, mas faz parte do pacote. Até é bacana, outro dia eu passei na Dutra e vi um casal de senhores adesivou na van deles, viajando pela estrada, alguma coisa assim, com a caricatura deles, tal. Uma coisa bem bacana, uma coisa bem diferente. Então, isso aí é um pouco... deixa um pouco de... inibe um pouco essa parte de fiscalização, porque aí você vê que o pessoal tá ali viajando com a família toda e assim por diante. Mas, ó, esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto que você vai ter uma certa encheção de saco, mas faz parte do pacote. O segundo ponto é o seguinte, principalmente em praias do litoral, tá, litoral paulista aqui. Dá uma ligadinha nas prefeituras e consulta, tá, consulta. Porque tem algumas cidades que eu já escutei falar que mesmo que você vá com a sua família e tá aí no divã, na placa cinza, tal, mesmo assim, vale a pena você dar uma ligada no contorno da cidade e ver se você vai fazer alguma comunicação especial, tá? Porque não adianta. Você chegou com a van na cidade, vai vir o fiscal de motinha lá, ou na própria cidade, na hora que você entrar, já vai ser barrado, ou antes de descer, você já vai ser barrado, porque o pessoal vai querer saber. Afinal, você tá indo pra onde, tá? Então, vale a pena você dar uma ligada sim, beleza? Então, ó, tá afim de comprar uma van pra você ir pra fins particulares? Meu, são essas coisinhas aí que você vai ter, esses empecilhos que você vai encontrar. Mas o importante de tudo é você curtir a sua família, cara. Porque família é bom demais. Tem os seus problemas, tem os pró e os contras, mas é muito bacana. A pessoa solitária é ruim demais. Beleza? Um abraço a todos. Valeu!